Esquece Se não tem com nós, não tem medo Eu vou dar de você na pena Tomei a sentadinha, você é minha cintura Mas eu prefiro Deu bloc, bloc, vai Deu bloc, bloc, vai Deu bloc, bloc Deu bloc, bloc, vai 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 Deu bloc, bloc, alô, coca, correia Vou me chorar, menina Alô, meu dia, viu, isso? Respeita, meu moleque, porra E se não tem com nós, não tem medo Não é meu contatinho, mas E você não tem aqui Não tem a sentadinha E cheia a minha cintelera Mas eu prefiro, vai Deu bloc, bloc, bloc Olha aqui, contatinho, bloc, vai Deu bloc, bloc E o contatinho, reserva Deu bloc, bloc E o contatinho, reserva Deu bloc Olha meu gostinho E o bloc, bloc, bloc Né, nó, lá Segão E o bloc, bloc, nela E o contatinho, reserva Deu bloc, bloc E o bloc, bloc Quem é, quem é, quem é, quem é Os carros, os carros Igual pra qualquer parada Quando ela não fica louca A putaria pesa Ela não quer, ela não quer Essa novinha é pepeza Igual se anima louca Alô, meu senhor do coton Deixa novinha Deixa novinha Que eu vou dar E deixa novinha Deixa novinha Que eu vou dar Vou deixar novinha Quem é, quem é Mas ela curte vida louca A putaria E ela é pepeza Alô, coca, borreira Essa novinha É pepeza Igual se anima louca Ele faz amor Ele faz amor Ele faz amor Sai novinha Deu bloc É pepeza Primeiro Olha né Eu vou dar Deixa novinha Eu disse que deixa novinha Eu vou dar Deixa novinha Ela é pepeza Ele faz amor Alô, Matheus! Vai na Joana, na Joaninha! Alô! Vai na Joana, na Joana, na Joana! Vai na Joana, na Joana, na Joana! Vai na Joana, na Joana, na Joana! Vai na Joana, na Joana! Vai na Joana, 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 na Joana! Vai na Joana, na Joana, na Joana, na Joana! Vai na Joana, na Joana, na Joana! Vai na Joana, na Joana, na Joana, na Joana, na Joana, na Joana, na Joana! Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, só naquele lado Alô, meu tio, aqui é um mix Respeita, minha moleque Alô, é mixão Alô, é mixão, chorão, menino Que mais é a reta, esse nosso amor Talvez você me chamar, eu vou E gosto quando você lança a morte E naquele gelo no canhote Eu te quero na longe de mim Tem com o resto da vida aqui E me gostou de pensar É que teu beijo é massa Eu gosto quando tu me abraça É que teu beijo é massa Eu gosto quando tu me abraça Meu bem, um e um, cinco Vai, vai E ai, 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 ai E ai, 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 ai Atenção as mulheres solteiras Chega a vozinha no céu No céu Vai, vai, vai E ai, 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 ai E mais é a reta, esse nosso amor Talvez você me chamar, eu Adoindo menos Me gosto quando você abraça a boca E naquele gelo no canhote E ai, 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 ai E eu te quero na longe de mim Muito mais e assim na minha fraile Eu não sei De deixar Vi comigo Vai, vai Aqui teu beijo é massa E quando tu sai de um rapaz Nem conheci quem é essa briga da pele dele Pega, dá pra volta Olha essa guderinga, viu? Joga com seu nega e vai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tiago, amigos Ai, 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 ai Disse que é Ai, 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 ai Eu não me lembro, Marcelo Tá assim esse acorde, ó Joga a mãozinha pra cima, Marcelo Ei, ai, 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 ai Oi, ai, 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 ai Se teu exão deu valor Te prometeu posso amor Calma que eu tô lá Eu vou fazer negócio Se prepara eu vou fazer Ei, se prepara E se teu exão deu valor E se teu exão deu valor E se teu exão deu valor Eu vou fazer negócio Se prepara eu vou fazer Elisa Se prepara eu vou fazer Não faz assim que você vai me fazer sentar Senta, 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 vai Senta, senta, vai Ah, não, pra todo meu, Albertinho Oh, né, eu, ui Sama, amiga, sozinho Desce que faz galinho Oh, desse Rebolla, meu pai Sama, amiga, sozinho E se Deus me zondeu Não faz assim que você vai me fazer E se Deus me zondeu E se Deus me zondeu Não faz assim que você vai me fazer E se Deus me zondeu 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 Se Deus me zondeu E 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 se Deus me zondeu Eu tô passinho negociado Ai meu Deus Eu tô passinho negociado Por que eu tô passinho? Paga meu boleto, porra Fala Cesar Diz, sabe Que se não gosta da minha cara Do meu jeito é bom, já sinto muito Olha como eu tô passinho Coca Corrinha Escudo, escudo, escudo Que tá falando pra geral Por que eu tô passinho? Vai pra lá, tu não paga meu boleto, porra Por que não vai? E se não gosta da minha cara Que chique da porra, sério Se tu morre Vai E faz o que que sabe sabe Dá um show, carnô E eu quero te esqueci Até te quero longe Do seu beijo Do seu bom Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha meu Só quem tá feliz Diz aí, mas Sabe Por que? Por que? E é porque você tá com carinha de bebê É porque você tá com carinha de bebê Olha quem sabe O que é que tu me tem E é porque você tá com carinha de bebê Se alguém não faz E eu tentei te esquecer Falei com sucesso Por que? Por que? E eu me encontro com o copo Do seu beijo Do seu bom Do meu toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio Só vocês Solta a voz Diz Sabe Por que? Por que? Por que você tá com carinha de bebê Por que você tá com carinha de bebê Vai naquilo, vai naquilo, essa nota Nota, nota Vai naquilo, que você tá com farinhazinho Olha o Matheus Lajoni, seu rei da fã Alô, Vivi, respeita a partitura, menino Alô, minha chibinha, seu rei da jorge Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima, quem tá feliz Solta a voz que eu quero ouvir vocês cantando comigo, assim ó Diz aí, vai Sim, eu não consegui O não é cafeína, a culpa é da morena Mas o beijo é da galera Vai, vai, vai Alô, Carlinho, pegador E você poderia ter caprichado a mim, nós vamos Devia ter pegado leve na hora já Devia ter falado mal ao invés e aceito Talvez as sonhas da gente Só vocês, canta aí, vai, vai, vai Mas o que deu pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar Mas o que adiantou Nada Você, quem tá feliz, que eu quero ouvir vocês cantando comigo, assim ó Você, quem tá feliz, quanta vai? Sim, na mecafeina, a culpa é da morena E o beijo é da galera E o beijo é da galera Sim, na balada eu zera E não faltou esquela E a culpa é da E o beijo dá Me diz o que é que eu posso Deve ter falado mal ao invés e aceito Tudo, tudo que eu tinha pra dar Mas o que adiantou E nada Alô, sempre um podre que respeita Sim, eu não consegui Vai, vai, vai Não é cafeína A culpa é da morena E o beijo é da galera Sim, na balada Não faltou minha esquerda A culpa é da morena Olha que beijo é da galera Me diz o que é que eu faço Alô, barco, meu Barco, meu Marcial pro Brasil, o céu vem na fala Pra junho Alô, barco, meu Eu sou capaz Solta disso aí, velho Ai, que mara o perigo Ai, que eu caio mesmo Ai, que eu sei das coisas É que essa mesa se morrer E é que vale a pena, vale E do que vale Ai, que mara o perigo Ai, que eu sei das coisas É que essa mesa se morrer É que vale a pena, vale E do que vale a pena Pra quem já tá fundido Vai 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 Você sabe que eu sou capaz Já falo, diz aí vai Ai que maro perigo, ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências mesmo assim E aqui, ninguém respeita o homem, ninguém respeita o homem E no que vale eu arranho daqui Ai que vale Ai que eu sei das fotos O suco permanece E no que vale eu arranho daqui Já tá bonito Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh É o rei da farra Eu vou rei da mal Eu vou rei da mal Mas quando a pessoa nasce que a gente vê Você é o imperê Até das imperê E de todas as bocas A sua é outro nível Solta a mão Ah, esse é o rei da farra Aquele bem E de todas as bocas A sua é rotulina É com a beijada Experiência horrível É nó pra te odiar É nó pra... É nó pra ser ruim É nó pra te odiar É nó pra te odiar Alô, senhor do Cômo, da prefeita do Quil Alô, Júnior Menezes Joga no swing do diferente do Alô, Hermichão Respeita esse machinho E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando essa saudade Não tá visualizando essa saudade Eu tô na caixa, só que você Eu tô na caixa, só que você E não vai me esquecer, aceita E não vai me esquecer, aceita Você tá atuando Nessa superação E é só de ver Olha que dalgador Olha que dalgador E é só de ver E só de ver E só de ver Olha que dalgador Olha que dalgador Olha que dalgador Que não tá visualizando essa saudade Olha que eu tô na cara, já saquei você Que eu tô na cara, aqui você Que não vai me esquecer, aceita Que não vai me esquecer, aceita Você tá, oi Nessa superação Mas é só Olha aqui, dá-me, chora Olha aqui, dá-me, chora Mas é só Olha aqui, dá-me, chora Olha aqui, dá-me, chora Vai, vai E só E vem com a doga, dá-me Que doga, dá-me Mas é só Olha aqui, dá-me Olha aqui, dá-me, chora Meu barriga no pescoço, nada Em nome desse ano do conto Que respeita esse homem Olha aqui, dá-me, chora Fala, amor de amor Quando você me toca, me arrepia Suas palavras não E eu tô feliz Você também A gente tá enganando que Tá tudo fora do normal Mas o momento a gente pode Sando couto, sando couto Solta a voz Bora, bora E tô No caso eu Tô indo embora De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou ver cair Vai, vai, vai Passando couto, canta aí, vai E tô No caso eu Tô indo embora De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou ver cair Mas você vai Pra mentirar, não posso Ah Mano, você me toca Ah Ah Sua É um livro, um livro É um livro Por quê? Mas eu não tô feliz Você também A gente tá enganando que Tá tudo fora do normal Mas o momento a gente pode Sendo couto, couto, couto É amor Pra cento e cinquenta anos Vocês dois aí Diz aqui E não Pra quem doer Cabelo do mar Ézinho na pisa Vai cantar ali Eu vou sofrer, mas não vou ver cair Dia cinco Eu tô lá com vocês Dia cinco, dia cinco E tô aqui doer No caso meu Tô indo Alô, Coca Correia Ah Tendi saudade, de cabeça Você conhece a João Amado? Conheci o Chino, falei Caleceu o Pirinha Cabe tirado Cabelo do Moral Alô, Simão, Alô, Simão Samy, Couto, Neto Couto, Fânio, Cristiano Irrespeitável Pra me tirar do poço dessa vez E não sair Não sair Não sair Não sair Não sair Ei, 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 ei Vamos beber, miserável Vamos beber Só vocês, já Vai, vai, vai De beleza De pecado De coco Colado Pegado Pegado Comigo Quero ser teu namorado Ficar ao seu lado Falando Ouvi-lo Que você é coisa Mas ainda vai dar Se vida De felicidade E manda logo Desejo fazer Sérgio Romário Que eu tô querendo te beijar Te dou Mas o seu beijão E toda caixa Que já percebeu Tô querendo te beijar Mas o seu beijão Todo caixa Que já percebeu Ficar ao seu beijão Que eu tô querendo te beijão E se é pegado Arriba Que eu rei que tá lá E meu pedaço De pecado Colado Quero ser teu namorado Você é coisa Mas ainda vai dar Alô, Hermichão Eu tô querendo te beijar De novo Mas o seu beijão E toda caixa Que já percebeu Seu louco Eu quero sentir Tá certo em você Vai Velocidade 1050 Você é o beijão E toda caixa Que já percebeu Eu quero sentir Seu louco Vai Vai Ou não? Vai 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 no piseiro Tu Você é o caramba E você Vai Eu chego no piseiro E vejo essa Que tá chacada assim E quando eu ligo O balenão Ela fica A sua fala No palenão Alô, filha do balão O bala do filho Ela fica Ela fica Ela descontrolada Do paledão Pertinho dela Vou mandar Na ocidada Do paledão Para de olhar pra mim Assim se conversava É um Gosto de beber É um Gosto de beber Mas eu sei Que é o mal E o mal E o mal E o mal E o mal Você sabe Prazer Deixa o preço Deixa a noite Toda hoje Com sua garota É meu É meu Pó A parte do Nenhum Olha que eu chego no piseiro E a Nesca E tá chato Mas eu não parei Não, ela fica As condolas No paledão Fala que tá chato Acabou Eu vou chegar Aperto No paledão Nada de olhar pra mim Assim se conversava É um Gosto de beber Sei que eu faço gostosinho Com a linda Aliás Você sabe Prazer Deixa o preço Deixa a noite Toda hoje Com sua garota É meu Pó Deixa o preço Deixa a noite Toda hoje Com sua garota É meu Pó 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 Música Joga no sorrinho e desculpa Vamos quando apaixona por essa Vamos, Hermes! Vem, porra! Música Toda, 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 toda Ataxana, mas o meu coração Música Ela é foda Um, dois, um, dois, três, um É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Pro sofrimento É que eu certo, certo, certo Eu sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Pro sofrimento É que eu certo, certo, certo Eu sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Pro sofrimento Barraginha, galera Ficando pra minha paixão E por essa marinha Por essa marinha Aqui, só aqui, se eu não lá Agora, pode, pode assim É feio Falei, falei Uh, uh, acordou Que massa, jorna Mais um, meu coração, jorna Uh, uh, ela é Ó É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se você apaixonar, se preparar O suprimento é que o seto, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se me derrubar, sem sentimento Joga a mãozinha no chão, se bate na pão, escuta Alô, o céu do coto Estoura, meu paredão, meu tinha aqui um bis E no meu paredão Você Não quero mais você Que gatinha Olha no palco, no meu carro Você não entra mais E agora é só eu Solta a voz, meu povo Diz aí, Ivan Que sou Passando a voz em meu bairro E você E com a cinquenta ali É, me show Ai Alô, pau Que que chino é esse? Olha que so E aí Tá sendo uma rosa E com suas amigas E você E com a cinquenta Vem, Manacinha Vai, vai, vai Eu não te quero mais E no meu paredão Você não dança mais E gatinha Mais um barco do meu Você não dança mais Agora é só eu E as novinhas E as novinhas Olha Ei, ei Sou Que tá sendo uma rosa Que são as amigas E você Aí E com a cinquenta ali Pra mim Eu não te quero mais Olha que so Bora, Vanessa Vamos curvar Vai E você Que gosta Cinquenta ali Ações E pra mim Eu não Eu não Eu não te quero mais Alô 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 Faz santo tempo O seu nome eu não sei Saindo até Saindo até Mas saindo Fama em silêncio A cada chance que você É mais um que estou perdendo O tempo tá correndo Se vazando Ou tá sofrendo Vou arriscar Pra arriscar São vocês E quem aqui não tem E nunca vai ser lugar E quando vai ser Saindo curto E quem aqui não tem E quando vai ser E nunca vai ser lugar E pra sempre ser tal E quando vai ser A menção Oh, machão Alô, pesão Alô, Hermes, show Hermes, show Defenda o Kio Amo em silêncio A cada chance que você É mais um que estou perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar salvendo Vou arriscar Arriscar o que eu não Venha ganhar Quem aqui não tem E quando vai ser lugar E pra sempre ser tal E quem aqui não tem E quando vai ser E pra sempre ser tal E quem aqui não tem Alô, Vitória Alô, Vitória Ele não quer nem conversa Ai A mentira tem perna curta Ai, como eu quero Te abraçar loucamente Estou sozinho Procurando você Ai, como eu quero Te abraçar loucamente Olhar dentro dos seus olhos E dizer Não vivo sem você E o tempo passa E cai a noite E o dia Nem teve rir Mas não deu pra esconder Ai, eu sonhei E as mãos falam Provei seu beijo Magorei E adornei Quem tenta esquecer E não deu Pensei que fosse Uma sorte Que esse amor A minha paixão Sofreu O mais que eu quero Te sançar com isso E o meu coração Ensinei E de te amar Alô, Henrique Bernardo Revoada, gente Revoada, revoada Escuta, menino Ainda estou sentindo A patadinha Sei que não tem jeito Não tem nada a ver Tenho simplesmente Desde que segui A minha estrada Estou sozinho Livre outra vez Com amor Te desfez Não deu nada E você Você Que tudo aconteceu E não foi Diz aí, diz aí Eu só meto Absurdo Caiu Meu mundo Ainda estou sentindo A falta de você Eu sei que não tem jeito Eu tenho sim Mano, 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 mano Esse é meu achamento Pra te fazer feliz Que tenha tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar uma dor A meu amor E que me quente Amar demais a doença Machuca, matar, enlouquece Tchau, tchau Se inscreva no canal 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 E aí E aí